Posso me ver e fechei ele direto com esse aqui, ó. Fechei esse terminal da auxiliar com a principal, sobre aqui um fio comum. Aqui eu teria um fio comum, tá vendo? Fechei esse auxiliar com a principal. Esse fechamento, você observando aqui, ele tá como desfechado. Vamos dizer, bobina principal, bobina auxiliar. Ele é que nem fechou aqui um com o outro aqui, ó. Tive um fio comum. Agora aqui, vamos dizer, principal e auxiliar. Então, fio comum ligou o principal com auxiliar. Aqui dá a minha principal, o linha. E aqui, capacitor. Me restou três terminais, por exemplo. Nesse motor em questão, os terminais estão pra fora. Por quê? Por que que tá pra fora? Porque esse fechamento aqui, ele não tá feito direto na bobina do motor aqui, ó. Ele tá feito nos cabos, na parte externa, que é essa ligação aqui desses cabos aqui, ó. Tem três fios aqui ligando. Um da rede elétrica, um da bobina principal e outro da bobina auxiliar. Fechou três fios aqui. Então, o que ocorre? Seria isso aqui, ó. Saiu mais um cabinho pra fora. Seria final da bobina principal, final da bobina auxiliar e a entrada da rede. Fechou todos eles aqui. E aqui, desse outro lado, ficou o lado do capacitor, que seria esse lado aqui, ó. O lado do capacitor e o outro lado de entrada de rede. Esse lado entra diretamente no outro lado da bobina principal. No caso, seria isso aqui. Eu teria o outro lado da bobina principal, que seria um lado de entrada de rede. Onde vou botar aqui que seja a rede mesmo, né? Pra nós entendermos aqui. Rede comum, também é rede. Ó, vou botar que seja a rede, mas é que nós denominamos a linha. Rede é a alimentação, né? Eu tô denominando que seja a rede. Mas seria linha, linha, linha 1, linha 2. É a linha, né? Entrada de alimentação de rede. Linha. E esse lado aqui, ó. Da principal. Que eu mencionei aqui. Aqui nós vimos agora pelo esquema elétrico. Vamos dizer, principal. Fecha com auxiliar aqui. Na entrada da alimentação para alimentar o capacitor. O caso que nós queríamos aqui é no meio desse caminho. A interrupção do capacitor. Então, o circuito seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu mapeei que não tá fechado o internamento. Os fios saíram pra fora. Mas aqui nós... Como é que nós sabemos lá do que tá o capacitor agora, pessoal? Você vê que aqui eu fiz aqui, mas eu não sei se o capacitor tá por aqui, por aqui. Mas aqui no esquema elétrico eu tô pegando de acordo com o que tá aqui. Eu já sei o que... Na minha bobina auxiliar, quando eu pego esse fechamento de frente, o capacitor tá aqui no lado da esquerda da bobina auxiliar que vai ficar na minha frente. Então, a partir daqui eu denomino que é o capacitor. Faço os fechamentos. Esse lado que seria... O lado de cada bobina auxiliar fecho com o lado de cada outra bobina de minha frente aqui, ó. Então, fecho essa bobina de frente. Entrada do capacitor na esquerda. O lado dela da direita vai fechar. O lado esquerdo da outra bobina que tá aqui pro meu lado, ó. A saída dela aqui que seria... Essa saída aqui. Eu posso muito bem fechar com a principal. Essa saída final aqui. Fecho ela com a principal que pode levantar do meu lado. Eu tenho até um fechamento aqui, ó. Deixa eu tentar quebrar pra vocês. Eu vou roubar um pouquinho. Eu tenho até um fechamento aqui, ó. Isso aqui certamente é a final da principal conciliar. Tá vendo? Por que isso aqui é fechamento? Porque eu tô vendo um monte de fio aqui enrolado. Ó. Tá vendo? Tá tolado já uma ali. Tolou. Mas tá aqui, ó. Eu tenho um monte de fio aqui, ó. E aqui é o que eu falei a vocês. Eu tenho quatro fios fechando aqui. Certamente... Deixa eu ver aqui. Vou vim na cilha aqui. Tá com... Um com o fio. Então, eu tenho aqui quatro fios. Dois no lado. Dois no outro. Quatro fios fechados em um ponto aqui, ó. Fechou completo aqui. Certamente aqui eu tenho o fechamento da bobina principal. Tá vendo? Eu tenho quatro fios. Dois de um lado. Dois do outro. Então, aqui seria o fechamento da bobina principal. Por que eu digo que é da bobina principal? Porque nesse motor em questão, minha bobina principal tá com fio duplo. Então, se ela tem fio duplo, esse lado aqui vai sobrar dois fios. Esse outro lado também dois fios. Então, a ligação desse lado com esse seria essa emenda aqui, ó. Que tá com quatro fios. Dois de um lado, dois do outro. Então, já sei o que... Minha principal tá aqui o fechamento. Eu poderia tá soltando os amarramentos. Não tá nem muito difícil, devido a ele tá tão quebradíssimo, devido a que dura. Agora, os fechamentos estão tudo bagunçados. É bem fácil de você ir quebrando ele esvagazinho, cortando, arrancando. Tá? Tentar atrás só aqui. Ó. Né? Consegui soltar. Então, tá aqui. O seu que tá aqui o final. Eu mostro a vocês aqui, vai ser bem difícil. Ó, tá aqui o final do outro lado da bobina principal. Não tá, gente? Tá nesse lado de cá, ó. Só que meu motor... Lembrando que na hora que meu motor que eu tava atrando o esquema, ele tá nessa posição. Que é o terminal, lembrando a posição que eu tô fazendo o diagrama. É a entrada do capacitor. É a minha referência. Tá aqui o capacitor. Então, minha bobina auxiliar no lado da esquerda. Mantenha o capacitor. Isso aqui você sempre volta nessa posição pra você continuar o que você tá buscando aqui. Então, tem aqui no lado da esquerda o capacitor. O fechamento que eu tô removendo agora tá aqui, ó. Eu tô vendo que o lado de lá, também da esquerda... Na verdade, a bobina principal tá aqui, ó. Uma e duas. E eu tô com esses terminais aqui. Eu tô vendo que essa ponta do terminal de lá tá vindo fechar com o terminal da bobina principal no lado de cá. Seria isso aqui, ó. Ponta do terminal da principal do lado de lá. Que é a que eu puxei pra fora. No caso, tá essa de frente. Vem pra cá, ó. Fechou pra cá. O terminal de ligação final tá pra cá. Então, eu fiz aqui o contrário. Eu vou refazer meu esquema elétrico pra vocês verem. Porque eu inverti agora que eu percebi que a ligação inverteu. Então, mantenha a posição do capacitor. Posição do fechamento. Eu vou mudar só a ligação da principal. Para nós manter a ligação que nem tá. Vamos dizer, início e fim da primeira bobina auxiliar. Início aqui eu tenho o capacitor, que eu já mantenho o capacitor aqui. A outra bobina auxiliar. Vou até ferro agora. Deixa aí. Minha bobina principal. A outra bobina principal. Então, de acordo com o que eu deduzi aqui, ó. Esse terminal da bobina principal com essa bobina externa. O terminal da ponta dela de lá, na parte de cima da bobina, tá fechando com o lado do lado de cada outra bobina. Então, tá aqui, ó. Fechamento, tá vendo? De ponta a ponta. Então, ele tá assim. Ele tá, essa ponta aqui da principal, fechando com a ponta de cá. Me restou agora esse lado da principal e esse lado. Beleza. Deixa eu ver se eu identifico o lado de baixo da bobina principal aqui, ó. Eu não tô vendo ele aqui, que ele tá quebrado. Certamente vai ser, deixa eu ver aí, o fio branco. Tá vendo? Eu tenho esse fio branco que quebrou o fechamento. Certamente vai ser ele o que tava no lado de cá. Como ela quebrou muito, soltou-se. Certamente será esse fio branco a outra entrada da ligação. Mas eu vou pegar mais alguma informação a respeito da principal. Deixa eu ver se eu encontro o outro lado dela, que seria... Tá aqui, ó. Pronto. Matei a charada agora. Esse lado da principal aqui, ó. Seria essa bobina de cá. Tá aqui o terminal dela do lado de cá. Tá vendo? Bobina principal do lado de cá. O terminal tá aqui, ó. Olha pra esses fios ali. O terminal dela tá aqui. O pé dela aqui em cima. Seria isso aqui. Ela tá mesmo, veja, aqui, pessoal. A bobina. Nem minha mão aqui. Um lado da bobina vem e fez o outro lado aqui, ó. Que aí o lado daqui tá ligando pra lá. Então, mantenho novamente minha posição. Capacitor continua aqui, ó. Eu sei que o lado de lá da principal tá recebendo a alimentação diretamente e é fechada com o lado da auxiliar. Então, eu já sei que esse lado de cá, da minha principal, tá recebendo a alimentação. E certamente a ligação que eu capacitou, tá vendo? O capacitor, então, veio. Fez o circuito aqui, que é a bobina minha que tá lá de frente da auxiliar. E esse terminal vai ter que encruzilhar pra cá, pessoal. E não fecha direto ali. Então, sempre vai fazer esse encruzilhamento. Vê que meu principal iniciou aqui, finalizou aqui e fechou pra cá. Aqui, tô vendo que tem uma saída. Então, deixo aqui em ok. Então, como esse lado é meu capacitor, então ele vai vir. Fez o circuito do primeiro conjunto de bobina. Veio pro lado do cál. Fechou aqui. Isso aqui eu faço no fechamento, na colocação, coloco um conjunto, outro conjunto. Fecho esse lado com esse. Saída aqui, ó. Esse lado de cá, da bobina, como esse lado aqui tá saindo pra alimentação, que é esse terminal que eu identifiquei aqui, ó. Ó, o cabinho da alimentação dele, ó. Como esse lado aqui tá pra alimentação... Vou posicionar um pouco melhor esse celular aqui. Como eu sei que esse lado de cá, ó, tá pra alimentação, ou seja, tava indireto pro cabo de alimentação, então eu já sei que o lado de cá da minha principal é a alimentação. Esse outro lado fez ligação pra aqui, veio e se terminou um lado aqui. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Esse lado da bobina auxiliar, agora eu vou observar detalhes dele, que seria o lado da bobina de baixo. Como esse lado da auxiliar tá capacitou, fechou com esse outro lado de cá pra cá, eu tenho esse lado da auxiliar aqui em aberto. Esse lado da auxiliar tá em aberto pra desfazer fechamento dele. Seria esse lado aqui, ó. Então, vamos lá. Minha bobina principal fez o fechamento, que é isso aqui. Ele é fechado, isolado, aqui não mexe mais. Minha bobina auxiliar também faz o mesmo tipo de fechamento, eu só não identifiquei ainda onde ele tá, mas não interessa. Pelo lado do capacitor, eu já sei que ele faz esse cruzamento, então... O capacitor entrou aqui, veio e fez o circuito desse lado de cá, fechou pra cá, finalizou aqui. Então, a minha bobina de baixo, o final da alimentação, o outro tá nesse lado de cá. Fechado com a bobina principal. Tá vendo? Como eu sei que esse lado da bobina principal saiu pro capacitor, então, eu vou observar se só tem dois fios aqui. Por quê? Porque se der mais de um fio, então, seria o comum do meu motor. Esse lado da principal tá fechado. Tá vendo? Mas ele não tem dois fios aqui. Então, eu tenho o outro lado da auxiliar, ó. Tá fechando direto, através do cabo que saiu pra fora. Então, eu tô tendo realmente esse lado aqui sendo comum. Ó, por que que eu digo que ele é comum? Saiu os termos da bobina, ligou no cabo, só que o outro lado da auxiliar ele tá usando o cabo também, ó, pra fechar junto os dois aqui. Então, de qualquer modo, esse lado da bobina principal fechou com esse daqui, ó. Seria o outro lado da bobina auxiliar. Fechou. Ok. E saiu com um cabo, ou você não ligou aqui, ó. Puxou um outro cabo pra fora. Eu vou deixar como se fechou aqui, ó. Por exemplo. Poderia, ao invés de fechar aqui, deixar dois cabos pra fora, eu fazer a ligação por fora. Mas aqui, vamos dizer que eu fechei aqui. Soltei os dois aqui. Esse lado da auxiliar com esse lado da principal, eu puxei um cabinho pra fora que seria meu comum. Comum por quê? Porque principal e auxiliar fecharam um com o outro e saiu um terminal de alimentação. Então, aqui eu teria um comum. Me restou o outro lado da bobina principal e o lado do capacitor, que aqui seria o linha. Então, eu tenho linha da minha bobina principal nessa parte de baixo da bobina principal. Seria meu linha, capacitor e comum. Como é que eu iria alimentar esse motor? Ó, com um. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui linha um. Linha um. Linha dois. Então, nesse linha dois aqui, ó. Como esse aqui é o comum, aqui não mexe mais. Aqui é só a entrada de alimentação direta. Que seria... E esse terminal aqui, ó. Ele entra direto pra o motor, não tem interferência mais com nada. Já esse outro aqui, ó. Tá ligado com o capacitor. Pronto, porque até o fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem uma perninha do capacitor, que era o terminal que ia pro capacitor. Tá vendo? A entrada de rede vai direto pra dentro do motor e o terminal que saia pra conexão do capacitor. Outro cabrinho do capacitor. Então, aqui desse lado de cá, da minha principal, fecha com auxiliar. Tá vendo? No meio desse caminho, você sempre vai lembrar-se que existe o capacitor. Então, isso aqui é... Você tem que dar detalhes nisso aqui, ó. No meio desse caminho aqui, tem capacitor. Então, ou seja, esse linha liga diretamente a bobina principal, liga direto a rede elétrica, que vai sair um terminal pra alimentar, na verdade, conectar-se a perna do capacitor, que o outro lado de saída do capacitor vai fechar com a bobina auxiliar. Então, o esquema elétrico seria isso aqui. Fechamento desse jeitinho aqui vai funcionar do jeito que tava funcionando antes, até as rotações vão ser no mesmo sentido. Então, isso aqui eu vou até aguardar pra eu fazer nesse modo aqui. Agora, pessoal, eu vou... Nós já tivemos esse período de vídeo, 27 minutos e pouco aqui, talvez eu faça algum corte, eu não sei. Vou entrar agora no processo de... Nós tiramos o esquema elétrico. Vamos mostrar o esquema agora de espiras, bitola de fio, essas coisas aí. Vamos mostrar agora o esquema de espiras. Eu vou cortar essa bobina daqui. Eu vou mostrar a vocês como tá cortando essa bobina. Eu tenho uma micro-retífica, então eu pego a micro-retífica e corto aqui. Mas eu, pra apresentar a vocês, como talvez vocês não tenham a micro-retífica, então eu vou apresentar pra vocês aqui, na verdade, é... cortando sem ser com micro-retífica. Então, o que eu arranjo aí minhas ferramentas? Esse ferro... É o endereço de construção que faz essas vigas. Eu não sei o... Talvez 6, 7 milímetros a espessura desse ferrinho aqui. Isso aqui vai ser pra nós bater as bobinas de dentro do canal. Isso daqui seria pra bater as bobinas pra remover dentro do canal. Então, nós precisamos primeiro cortar o topo dessas bobinas. Pra cortar, eu arranjo isso aqui. Isso aqui é uma faca de inox. Mas o cabo dela é um pouco reforçado. Eu cortei ela. Pra mostrar aqui a vocês o detalhe. Você vê que eu fiz um gume dela aqui, ó. E até empendeu um pouquinho a base debaixo dela. Essa parte debaixo dela aí, eu dei uma certa empenadazinha, ficou que nem uma paietazinha. Tá vendo? Pra que isso aqui, ó? Tá vendo? E passei da esmerilhadeira aqui, pra fazer um gume. Tá vendo? Um gume como que corte assim, ó. Como se fosse, vamos dizer, uma colher, ó. Ela vai cortar, tipo, levantando um pouco. O outro lado dessa colher, tá até aqui, ó. Cortei só pra fazer isso aqui, ó. Aqui o outro pedaço dela. Uma facazinha dessas, é uma facazinha de mesa. Tá vendo? Então, cortei pra fazer isso aqui, pra mostrar pra vocês os detalhes. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Esse gume, como ele tá uma espécie de fenda subindo aqui, ó. Então, ele nessa posição aqui, já é pra pegar lá, no pé das bobinas, junto com o ferro do estatum. Desse jeito aqui, ó. E você bater aqui, ó. Então, vocês veem que eu nem bati nessa bicha. Eu bati só pra testar se já tava fazendo o corte. Mas não é de uso. Tá vendo?